Gente, vamos terminar essa pintura aqui? Então, a gente fez a parte da melancia, agora a gente vai tá fazendo aqui, ó, é... Eu gosto primeiro de começar pela parte vermelha, tá? Então, pra gente começar aqui, ó, eu vou utilizar pink, tá? É... Branco. Eu começo pelo branco, tá? Pode usar o clareador, tá? Pelo menos nessa parte com o branco. Aqui, ó, eu vou passar o clareador bem aqui em cima dessa linha que tem, tá? Passei, eu vou vir com o branco em cima da linha. Tá, ó? Assim como a gente fez a melancia, a gente vai fazer aqui também. Mesmo processo, ó, vai e vem, vai e vem. Não precisa ser nada muito certinho. De cada linha, a mesma coisa. Tá bom? Com o rosa, eu vou vir aqui, ó. Acima do branco. Tô marcando assim pra vocês poderem ver, tá? Mas vocês não precisam fazer assim, não, que é perigoso até manchar. Eu tô fazendo só pra vocês verem onde a gente vai tá colocando. E aí, eu volto, ó. E espalhando, e espalhando bem. Pra cima. Vou lavar o pincel. Com o branco, eu puxo um pouquinho mais pra baixo. Ó. Esse branco de baixo, eu não quero que ele se misture com o rosa, tá bom? Porque se ele misturar com o rosa, ele vai ficar numa tonalidade estranha, porque a gente precisa misturar ele com o verde. Tá? Agora eu venho com o verde, ó. Com a tinta de um lado só do pincel. Fazendo o acabamentinho da borda, com a tinta para baixo, ó. Tá? Aí, aqui, ó. Eu vou puxar essa tinta pra cima, esfumar ela pra cima. Vou esfumar ela pra cima. Pra cima do branco, tá? Deixando essa linha, tá, gente? Entre as tonalidades. A linha branca entre as tonalidades aí. Tá certo? Aí, aqui, ó. Eu posso pegar até um pouquinho mais de verde, ó. E marcar aqui um pouquinho mais. Deixar mais marcadinho esse ladinho aqui. Deixar ele mais verde. Tá? Agora eu vou lavar bem pra tirar todo esse verde do meu pincel. Secar. Tá? E aí, a gente vai trabalhar com vermelho. Vocês podem tá escolhendo aí o vermelho que vocês querem utilizar, tá? Eu vou utilizar o mesmo vermelho tomate. Então, o vermelho tomate eu venho aqui, ó. É um pouquinho mais difícil de espalhar, gente. Sem a ajuda do diluente, tá? E hoje tá muito quente. Não, a minha tinta tá secando super rápido. Mas a gente vai fazendo aos pouquinhos. Com bastante calma. Tá? Ó, esse pincel aqui, ele tem um pouquinho mais de seda. Então, eu gosto de usar ele pra fazer o preenchimento. Ele é um pincel que tá mais molinho. Então, eu gosto de fazer ele pra fazer... Usar ele pra fazer o preenchimento. Tá? Mas pra fazer o acabamento aqui, ó. Nessa lateral. É melhor aquele pincelzinho seu que tá mais gasto. Que a seda já tá bem... Agora, com o rosa. Ó, eu vou vir aqui nessa lateralzinha. Tá? E aqui também, ó. Com o pincel, tá? Ó. Não tem problema ficar um pouquinho manchado, tá, gente? Porque... A polpa depende da intensidade e da maturação dela pra ela tá... Então, de cá, ó. Eu vou vim já com púrpura. Tá? Aqui, ó. Não pode ficar nada branco. Tem que ser... Tudo muito bem unido. A púrpura. Tá? Aí, eu fiz uma misturinha do rosa com o vermelho. E vou pôr aqui, ó. Tá? Na lateral. Pra intensificar, eu gosto de dar um pouco mais de tonalidade aí. Eu posso tá usando o vinho. Tá? Aí, com o vinho... Eu venho aqui, né, alguns pontos. Escolhe aí dois pontos e coloco o vinho. Tá? Agora, gente, a gente já vai preparar pra tá fazendo a semente, tá? Pra fazer a semente, a gente precisa tá fazendo um fundo, tá? E esse fundo eu faço com o vinho. Peguei o pincel número 6. E eu vou... Você pode escolher onde você quer pôr a semente, tá? Então, ó. Eu vou fazer uma mancha, ó. Um esfumado mesmo. Uma bolinha esfumada onde eu vou querer a minha semente. Não precisa pôr muito, porque aqui é um pedaço pequeno de melancia. Tá? Vou limpar, porque essa parte de cima aqui, ó. Ficou muito... Marcado. Fiz isso. Vou lavar esse meu pincel. E eu vou vir com o branco agora, tá? Esse fundo tem que tá molhado. Vou pegar a tinta, ó. Com o canto do pincel. Pincel número 6. E eu vou fazer isso, ó. Tá? Sempre limpando o excesso de tinta branca. Por quê? Eu quero um rosa. Não quero esse branco muito evidente aqui, ó. Esfumo. Pego novamente. Ó. E faço. Tá? Só lembrando que a nossa luz está vindo de cá. Então, esse lado aqui, ó. Ele deve ficar um pouquinho mais claro. Ó. Tá bom? Pode dar uma manchadinha com o branco. Ó. Sempre, é... Lembrando de esfumar pra não ficar... Aqui também. Agora, a gente vai fazer a semente. Pra semente, pode ser o pincel número 6 mesmo. E a cor sépia ou preto. Eu gosto de fazer com sépia ou rústico. Um tom assim, tá? Ó. Com o pincel de lado. Você coloca a semente dentro. Tá? Aí, lembra que tem uma semente... Geralmente, ó. Tem uma semente mais esbranquiçada. Você pode vir, ó. Sem lavar o pincel. Com a cor areia. Ó. Vamos fazer essa aqui, ó. Tá? Fizemos duas pra vocês poderem ver. Vou lavar o meu pincel. Se eu quiser intensificar a cor da semente... Pra ficar mais escuro. Eu pego preto. Só um pouquinho. E venho do lado da semente, ó. E eu coloco. Principalmente nessa daqui. Porque ela está do lado de cá. Então, ó. Do lado de cá, eu coloco... Um pouco desse preto. Pode fazer até batidinhas. Tá? E a nossa semente está pronta. Tá? Agora eu vou lavar o pincel número 6. Vou pegar um pouquinho do verde pântano. E vou aqui, ó. Tá? Se quiser colocar aqui, ó. Um pouquinho do verde pântano, pode pôr. Mas é bem pouquinho. Tá? Com o verde pântano, eu vou consertar essa bordinha aqui que acabou manchando de branco. Essa é a parte do acabamento que a gente precisa fazer. Não pode ficar pontinhos brancos entre um elemento e outro. Tá bom? E a nossa melancia está pronta. Tá? É uma melancia para iniciante, tá, gente? Deixa eu só colocar um pouquinho do branco. Nesse topinho aqui, ó. Vou ter que colocar e esfumar. E se a luz está vindo assim, ela vai bater bem aqui assim. Tá? Agora, a gente vai estar passando aí pra... Aqui tem que estar bem seco, tá, gente? Bem seco mesmo. Não pode estar... Não pode estar úmido. Tem que estar sequinho. Tá? Com a cor sépia... Ó. Eu vou intensificar essas laterais aqui, ó. Tá? E eu esfumo para fora, ó. Tá? Aqui, ó. Com a cor sépia. E aqui na borda, que é a mesma coisa. Sempre tinta de um lado só. E tô usando o pincel número 6, a cor sépia. Esfumo para baixo. Aqui, ó. Próximo ao líquido. Eu vou colocar uma linha. Tá? E vou puxar pra cima. Vou esfumar pra cima, ó. Tá? Na alça aqui também, ó. Coloco na borda. Dou uma esfumada. Tá? Aqui, ó. Com a sujeirinha do pincel. Eu posso pôr. Aqui. Agora eu vou lavar o meu pincel bem lavado. Vou pegar aí um pincel que tá seco. Um pincel que seja... Mais gasto. De preferência. O ideal seria deixar secar, tá? Um pouco antes de eu fazer isso aqui. Agora, com a tinta branca. Ó. Olha como o meu pincel tá com a cerdas bem gasta mesmo. Bem retinha. Então, eu vou pegar, ó. Tinta só de um lado, ó. Tinta só de um lado. Tinta branca, ó. Posso vir na minha mão pra tirar um pouco desse excesso. Tá? E vou fazer o seguinte, ó. Com a tinta pra fora. Eu venho aqui, ó. 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 Sempre com a tinta de um lado só. Eu venho, ó. Do lado onde eu coloquei o sépia. Fazendo... Ó. Todo o contorno. Tá? Descendo, ó. Eu desço aqui, ó. Na lateral da jarra todinha. Tá? Venho aqui nessa parte aqui, ó. De baixo, ó. Como o meu vermelho ainda tá um pouquinho úmido, ele sujou um pouquinho o branco aqui, ó. Mas não tem problema. Tá? Aqui, ó. Aqui eu posso esfregar, ó. Pra criar aquela claridade que eu falei com vocês que teria. Tá? Agora, a gente vai tá fazendo o contorno da alça aqui, ó. Esfuma a parte central. Primeiro, faz o contorno. Tá? Depois, esfuma. E aqui, gente, ó. Eu vou colocar umas pinceladas de... Reflex, ó. Coloco lá em cima e puxo descendo, ó. Em cima e puxo. Essa aqui mais intensa. Ó. Passando pela jarra quase toda. Tá? Ó. Tá bom? Aqui, ó. Posso dar uma leve intensificada. Tá? Agora, eu vou lavar o meu pincel. Eu vou colocar um pouquinho de sépia na parte interna ali que eu esqueci de colocar. Então, eu vou pegar o pincel em pé e vou colocar sépia aqui dentro, ó. Eu esqueci de tá colocando, tá, gente? Desculpa. Tá? Aqui também, ó. Eu tenho que colocar um pouco mais. Tá? E na parte de baixo também, ó. Puxando pra cima. Aqui, ó. Posso manchar um pouquinho. Próximo, a casca da melancia, ó. A gente puxa um pouquinho também. Tá? E aí, a gente falta fazer agora só essa parte aqui, tá? Então, essa parte aí, você pega aí um pincel bem pequeno. A gente vai preencher com... Com sépia. Ó. Preencho lá. Esfumo. Tá? Com a cor areia, agora eu vou iluminar aqui. Pra iluminar... Eu preciso iluminar, ó. Essa lateralzinha descendo. Tá, ó. Aqui. E a parte de fora aqui também, iluminar um pouquinho. Não precisa ser muito. Tá? Agora, com a cor preta... Eu vou... Fazer a parte mais escura aqui do cabinho, ó. Tá? E vou intensificar essa sombra que tem aqui na parte de baixo. Com o pincelzinho filete. Pode ser com preta, com sépia ou com rústico. Eu tô fazendo com preta aqui, mas... Eu já vi que se eu tivesse feito com a outra cor, teria ficado um pouquinho menos tão evidente. Tá bom? Ó. Se quiser tá fazendo, de repente, um leve contorno aqui, ó. Pode tá fazendo também. Tá bom? Então, essa foi a nossa aulinha. Eu espero que tenha dado pra vocês poderem entender. Se precisar, gente, retocar. Quiser aqui a parte de baixo, aqui, mais escura. Pode retocar. Pode usar outros tons. Tá? Eu tô dando apenas uma base para iniciante. É um trabalho simples, mas que fica muito bonito, se bem executado. E caprichem nos detalhes. Se tiver dúvida, já sabe que é só falar comigo. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigado.